Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá mais uma vez. Vim trazendo para vocês agora a sétima aula, que o nome da música é Ao Partir Cantemos. Dessa vez eu vou ensinar uma batida para vocês, que é... deixa eu ver aqui... Aquela mesma batida que eu ensinei da outra vez. Um, dois, três, quatro... 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 Só que é um pouco mais rápida. Ok? Então as notas dela... Ao Partir Cantemos Ré e nos de louvor Lá Ao Divino Mestre, por Seu Grande Amor Por Seus Gratos Dotes E Cuidados Seus Mesma coisa, Ré, Lá, Sol Bem facinha, vocês já conhecem, tá? Então vamos ali, aprendendo esse ritmo hoje. Quer dizer, aperfeiçoando mais esse ritmo aí, que é a batida. Que você já conhece, hein? A batida, acredito que foi na segunda aula que eu ensinei essa batida aí. Que a batida é... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Vendo de perto aqui, ó... Um, dois, três, quatro... Polegar... Um, dois, três, dedos, quatro... Fazendo rápido, ó... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ao partir cantemos Que nos devolvam Entendeu? Bora começar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ao partir cantemos E nos devolvam Ao divino mestre Por seu grande amor Por seus gratos dotes E cuidados seus Subam nossos hinos Sempre, sempre a Deus Pela esperança No final perdão Juntos entoamos Nossa gratidão Cânticos alegres Cheios de fervor Ao Senhor Elevam Nosso grande amor Hoje aqui cantemos Hoje aqui cantemos E nos Venho Para te seguir Ok, gente Esse foi o vídeo Que eu deixei para vocês Estamos na sétima aula Acredito que seja a sétima aula E mais essa batida aí Para vocês treinarem um pouquinho Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Como eu sempre digo Se inscreva no canal Para dar uma força aqui Para que eu possa Continuar com esse projeto Ok Grande abraço para vocês E até o próximo vídeo